No que toca a competição da Taça de Avonana. A competição da Taça de Avonana visa promover o talento dos jovens na área de poesia. Vamos acompanhar a declaração da Zuri da competição de poesia, Armandina Santos. Quase todos os dias nós temos contato com poesias e prosas e tudo isso. Esta competição teve muito interesse por parte dos jovens, porque participaram quase 200 pessoas, 200 e tal pessoas, principalmente jovens, de todas as escolas, as universidades, as escolas secundárias também. E foi feita uma fase eliminatória na semana passada, no sábado e no domingo. Agora temos aqui, temos 30 concorrentes agora e nós vamos hoje escolher os 10 melhores para o final. O objetivo deste evento é mais para recolher ou ajuntar os jovens que têm amor à poesia, os jovens que talvez têm talento para a leitura de poesia, que gostam, que amam a literatura. E isso é muito importante para a nossa nação, porque nesta nação nós temos também que pensar na literatura da nossa lição. A literatura, por exemplo, a poesia faz parte da literatura e nós precisamos de muitas pessoas para escreverem. Precisamos de muitas pessoas que saibam escrever, não só poesias, mas para os tipos de literatura também, como livros e este evento. É também para incutir nos jovens o amor à poesia, o amor à literatura. Assim sendo, nós podemos também mostrar ao mundo, mesmo para o Timor-Leste em si, mostrar que nós temos literatura, que nós temos pessoas que sabem escrever. E a literatura é muito importante para a vida de uma nação. E também para... Nós temos que amar também, as nossas poetas, temos que amar também o que é feito pelos nossos, o que é pelos nossos... pelos atores. Pronto, pelos nossos poetas, os poetas timorenses. E hoje, este evento... As poesias fazem muito... Há poesias em tétum aqui, há poesias em tétum de uma menina que fez a poesia em tétum sobre a mulher, também poesias em português, um, recentemente, de um senhor, do senhor Dinizio Babu, que afinal também é poeta, mas também nós, as pessoas também lêem poesias dos nossos líderes, dos nossos alunos, por exemplo, como do Borja da Costa, por exemplo, uma poesia muito... Uma poesia que, como quer dizer, é muito... Que marca muito para quem, quando uma pessoa lê, tanto do Xanana como do Marmeu, são poesias que tocam muito, quando uma pessoa compreende, quando uma pessoa sente aquilo, porque é através da poesia. A poesia é uma arte. Uma pessoa, quando tem amor, quando sente aquilo, podemos expressar através da poesia. É uma arte. A literatura é uma arte, a poesia também é uma arte. A arte de expressar o que nós sentimos. E, neste evento, nós estamos, nós damos esta oportunidade aos jovens timorenses para que eles consigam expressar, ou consigam sentir o que os nossos, o que as pessoas sentem quando querem expressar dentro da poesia. Tendo a língua portuguesa consagrada na Constituição, eu acho que todos os timorenses, todos mesmo, têm o dever de aprender a língua portuguesa, porque é a nossa língua oficial, porque a Constituição é a base da nossa nação. Se está sem a Constituição, não somos, não temos. Sem a Constituição não podemos ser uma nação, né? Para ter uma nação, temos que ter a Constituição, temos que ter o hino, temos que ter essa escolha e a Constituição. Na Constituição está consagrada a língua portuguesa como língua oficial. A poesia também é um dos meios para que as pessoas, para que os alunos consigam aprender a língua portuguesa. Mas muitas pessoas, muitos alunos, pelo menos, não gostam da poesia, porque a poesia é uma coisa que deve ser interpretada, deve ser compreendida. Diferente de um texto em prosa, é muito diferente. Muitos jovens que vêm aqui para se expressarem em poesia, e é muito bom. É muito bom para nós ver as pessoas que terem interesse em saber, em saber ou em ler poesias, porque, na realidade, tanto um como o outro, a escrita, qualquer escrita, ajuda o aluno, ajuda as pessoas a compreenderem as coisas. A escrita faz parte da nossa vida, porque, através da escrita, nós podemos conhecer muitas coisas. Podemos aprender a língua portuguesa, por exemplo. E, assim, a poesia é um dos meios para aprender também. Mas tem que ter paixão para a poesia. Porque se não tem paixão, se não tem amor, aquela, não, não, às vezes também não dá. Se você tiver informações factuais e não atuais, se você quiser se inscreva no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Se você quiser comentar, se você quiser ver as mídias sociais. e já se inscreva. E aí A CIDADE NO BRASIL